BR-050. Pai, mãe e filho estavam em um carro trafegando no sentido Campo Alegre de Goiás, Cristalina. Durante a viagem, a mulher de 49 anos decidiu amamentar o filho de 2 anos. O homem perdeu o controle do veículo e houve um capotamento. Mãe e filho foram arremessados para fora do carro e não resistiram aos ferimentos. GO-237, Uruaçu. O carro dirigido por um homem de 30 anos saiu da pista e bateu em uma árvore. O motorista foi lançado contra o parabrisa do veículo e morreu na hora. BR-153, quilômetro 598, trevo de acesso à Pontalina. O motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou. O homem de 37 anos foi arremessado para fora do veículo, na pista contrária. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Esses acidentes registrados recentemente têm um fator em comum, a imprudência. As vítimas adultas não usavam cinto de segurança e a criança estava fora da cadeirinha apropriada para transporte. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta que em 2023 foram 6.917 flagrantes de motoristas e passageiros sem cinto de segurança. E 981 de crianças sem dispositivo de segurança exigido pela lei nas rodovias federais que cortam Goiás. Essas exigências de utilização do cinto de segurança para o passageiro e para o motorista talvez seja a terceira infração mais cometida nas rodovias e cidades. É uma infração que nós consideramos grave, são 5 pontos na carteira e 195 reais que dói no bolso de quem comete. Já no caso da cadeirinha, ela é gravíssima. Quando você tem crianças de 0 a 10 anos de idade, em desacordo com a lei da cadeirinha, a multa é gravíssima, são 7 pontos e 293 reais. Pior que as multas, são as consequências do não uso dos dispositivos de segurança para a integridade dos ocupantes dos veículos. E se você perde o seu filho? E se você perde a sua vida como nós temos visto recentemente? Quantas pessoas morrendo, estando dentro do carro, tem um capotamento, cidadão é jogado para fora do veículo, é arremessado a metros de distância e acaba morrendo? Será que vale a pena desrespeitar a legislação? Os bombeiros são responsáveis pelo resgate das vítimas em acidentes de trânsito. Tenente Braga afirma que o arremesso dos ocupantes soltos pode gerar graves ferimentos internos e externos. Existe essa ruptura de órgãos internos, traumatismo crânio encefálico grave. Por isso, os dispositivos de segurança são indispensáveis em todas as idades. Até um ano de idade, as crianças precisam ser transportadas em um bebê conforto e a colocação desse bebê conforto deve seguir a resolução do CONTRAN. Acima de um ano até quatro anos, é necessário que os pais façam a aquisição de uma cadeirinha, que vai garantir a segurança e essa cadeirinha precisa ser fixada no banco traseiro corretamente. E acima de quatro anos até sete anos e meio, é utilizado o assento de elevação que garante que o próprio cinto de segurança do veículo fique numa altura do abdômen e do peito da criança adequado para que ela seja retida no caso de acidente. Acima dessa idade e os adultos também é o cinto? Exatamente. Acima de sete anos e meio, as crianças que têm idade abaixo de dez anos precisam ser transportadas no banco de trás do veículo com o cinto de segurança normal do veículo. E acima de dez anos, as crianças já podem utilizar o banco da frente. Em todos os casos, qualquer passageiro dentro de um veículo precisa estar utilizando o cinto de segurança. Para a lei e para a vida, não existem desculpas. Os dispositivos têm que ser usados sempre que o veículo estiver em movimento. A desculpa mais corriqueira, eu estava usando até agora há pouco, tirei só para pegar uma coisa aqui no carro, mas para pegar alguma coisa do carro em movimento, então responsabilidade do motorista que deve exigir de todos os ocupantes o carro. Se é criança, cadeirinha. Se é passageiro, cinto de segurança. Principalmente o motorista, o que nós mais temos visto. Se o motorista não usa, os outros vão usar?